Em tempos em que se discute que o cinema segue como uma arte, uma plataforma superior à TV ou mesmo ao que é disponibilizado diretamente para apreciação em serviços de streamings que estão dominando a nossa contemporaneidade, Top of the Lake existe para comprovar que a TV não somente está vivendo a sua era de ouro como também não deve nada ao cinema em termos de escala, de qualidade e de narrativa. Ao contrário, pois a segunda temporada dessa minissérie, China Girl, foi exibida em uma sessão especial do Festival de Cannes e não faltaram críticos que exaltaram essa produção como a melhor exibida no festival, superando até mesmo todos os títulos presentes que estavam em competição pela Palma de Ouro. Bom, eu mal posso esperar por China Girl e há notícias de que já nessa semana, talvez no dia 27, comece a ser exibido pela BBC, não somente o primeiro episódio, como também o restante dessa nova temporada. Enquanto esse momento não chega, vale muito a pena falar sobre a primeira temporada que foi produzida em 2013. Trata-se de uma criação da cineasta Jenny Campion, muito lembrada até hoje por O'Pianne, de seu marido, Gerald Lee, e teve a maioria de seus episódios dirigida por Garth Davis, que recentemente debutou no cinema muito bem com Lion, Uma Jornada para Casa. Em resumo, temos uma protagonista, Robin, interpretada pela Elizabeth Moss, que retorna à sua cidadezinha parada no tempo onde nasceu, e que tem a missão de investigar o estupro de uma garotinha de apenas 12 anos. Só que essa menina, a Tui, acaba desaparecendo, ampliando essa missão da Robin, que agora também vai ter que desvendar se ela foi sequestrada, se ela foi assassinada, e independente da resposta, quem foi o responsável, se foi a pessoa que a engravidou, ou se existe aí uma conspiração muito maior nessa cidadezinha. A questão é que aqui não se trata meramente de uma trama investigativa, de mistério. Na verdade, essa é somente uma premissa para que a Jenny Campion consiga investigar sobre a brutalidade dos homens e a fragilidade das mulheres. Como o nome já indica, né, Robin, que é tão comum entre homens, a Elizabeth Moss teve um passado de brutalidade. Portanto, essa investigação que ela está à frente junto com outro detetive, que é interpretado pelo David Wynhan, acaba se transformando em uma possibilidade dela exorcizar alguns demônios do passado. Robin, inclusive, acaba revendo ali figuras que foram muito definitivas na sua juventude, e que, de certa forma, comporam o seu perfil um tanto instável. É, portanto, uma premissa que diz muito sobre a falta de perspectiva que cercam as mulheres que acabam vivendo em contextos em que, às vezes, não tem uma possibilidade de fuga. A única possibilidade de destino é justamente se casar com esses sujeitos brutos, transtornados, malucos. Há, inclusive, uma personagem maravilhosa e enigmática interpretada pela Holly Hunter, que é a DJ, que se isola em trailers abandonados em um matagal, e que acaba sendo uma espécie de guru para mulheres que estão cansadas da vida que estão levando. Todas elas e outras que vivem nesse local tiveram uma relação com o Matt, que é interpretado pelo Peter Mullen, um sujeito que tem filhos por toda a cidade e que tem um comportamento agressivo que é justificado ali por um segredo bem perturbador em relação ao passado que ele teve com a própria mãe. Top of the Lake foi lançado em dois formatos diferentes, um totalizando seis episódios e outro totalizando sete. Então, seja por opções online ou em streaming, é possível encontrar nessas duas formas, mas nada foi acrescentado ou reduzido nesses formatos. Tratam-se somente de episódios que contêm uma duração ou maior ou menor. É um drama muito envolvente, não vai demandar de você mais de dois dias para assistir toda a temporada. Compreende muito bem a geografia rústica e fria desse ambiente, que representa muito bem o inverno da Alma, que esses personagens têm internalizados. E há também a Elizabeth Moss comprovando que é uma das melhores atrizes que temos para interpretar personagens complexamente dramáticas, como a Robin, sendo ao mesmo tempo uma mulher totalmente frágil, mas também capaz, forte, com o compromisso de cumprir com aquilo que acredita ser o correto. Eu diria que o único sinal quanto a Top of the Lake são os seus 15 minutos finais, onde é acrescentado ali uma nova resolução que acredito que necessitaria de um tempo um pouco mais amplo para que fosse estabelecido. Mesmo assim, esse é um apontamento que de modo algum reduz a excelência da série e que você, que é um espectador de primeira viagem, certamente ficará com grandes expectativas com o retorno em China Girl. Música Música Música